E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Cê pode correr atrás, porque o Prado te bate e retira a sua paz, eu tô na guerra, cê sabe que cê não arruma nada, não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada, e é pouco, eu vou te atropelar, tá de touca, atropelo mesmo, eu vou te mastigar, cê tá procurando o Nemo, falta a nadadeira pra nadar, não tem como correr, melhor sem se esgueirar. Não vai virar, porque na verdade você não faz, mandando o flow do Breno, cê acha que é eficaz, só que parceiro, realmente essa improvisada vai ter que fazer dose alta pra carregar tonelada de rima que eu venho, manda aqui no pique, na verdade não tem como você fluir, parceiro, cê entende que essa é a rinha, Breno, cê é rei do Detroit, só que eu sou a rainha. Ohhh! Ohhh, ohhh! Ohhh, ohhh! O Yo! Oooo! O~~~ Oooooww ooooo! Oooooww ooooooww oooooowwww! Eu tô chegando aqui e essa aqui é a sessão, só que na verdade, parceiro, essa é improvisada, eu não quero te amassar, eu só quero entrar na jogada, por isso mesmo você.. eu venho pra rimar, se você não saber esse flow eu posso vir pra te ensinar. Ohhh! Barras e barras e barras, cê pensa que o nosso cara é 죄, Sabe que é agora o Jada, pledge a réIP ou desculpa dessenvo Fala que faz o que eu quis, mas eu percebi que você tá por um tris Barras e barras, tomou chocolate lá naquela vez e hoje pediu bis Eu não pedi bis, calma que você é um cavalo Eu não pedi bis, eu pedi bis, teca Por isso que nesse MC tira um pedaço Vai entender como é que eu faço, calma aqui Você vai se fuder, desculpa derrubar o microfone O próximo áudio vai ser você Por isso que pra mim cê é idiota Pode levar um pedaço, mano, que aí cê coloca um pouco de rap pra você e pôr a jota Pegar um ded aqui do moleque Por isso que, mano, eu sou verdadeiro Quando eu cica baço, eu não pego o braço Nesse pedaço, eu me encargo por inteiro Cê se entrega por inteiro, calma camarada, abaixa seu ego Cê se entrega por inteiro, em todo pedaço Eu te desmonto como se você fosse ego Então vai ter que entender, sabe por que você vai se render Minha dupla é uma jota, seu fogo é outro Se tivesse o P seria ruim igual você Por isso que agora, mano, esse é idiota É que o fogo dele é igualzinho o seu detrote Pra quem cê vai perder Ah, jota É por isso que eu levo o maluco e o jota Porra, eu tenho o raciocínio bem preparado É por isso que você caiu no chão iluminado JP, cê tá achando que a última batalha Que faltou é o rima por amor Naquela lá você ganhou e esqueceu Um dia da caça, um outro do cazador Pelo que abro tua cara, já cê não repara Se agora eu tô pronto, essa cê tá em ponto Pelo que vai humanizar, eu tenho que brilhar o jota É, só que quando a batalha é contra eu e você O dia tá do mundo e cê não perde ajuda Um dia é do João e o outro é do JP Aí, cê vai perder, cuzão Por isso que eu me adoro, o conca Mano, eu não sou o Mário Broca Tchau, mano, essa rima bomba Essa rima bomba Cê falou, essa fita é tipo aquela do Elio Onca Só que pra nós é tipo um apontador Pena que o JP me diz a ponta O que diz a ponta da sua caneta Sabe que eu vivo no detalhe Hoje eu que sou o Elio Onca Tô te apresentando a fantástica fábrica de freestyle Sabe qual que é o problema Esses dois MC, a gente tá maçando Não, nem a CM ganhou roubado Isso é quem é Zona Norte Vem busca teu crânio Vem busca teu crânio Mas você não tem sim Sabe qual é o problema Na batalha, você não te pertence Sabe qual que é o problema De Guarulhos, você não pertence Hoje nós arrancamos o seu crânio E manda um salve pro crânio Guarulhos Sim Seu crânio de vermelho e se fudeu Já, 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 bebe Que te bate Você tá ligando agora, você se fudeu Por que seu saco de mão mais aberto Nesse mais do céu, tá se fudendo Veio de vermelho, puta, um black Pra tentar ganhar de mim Você confia o breu Passa o detalhe raro, não comparo Cê tá ligado, tchô, tchô No frio E se quinta a voz agora é sorrir Semendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Derek tá sem educação Não faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é parece aqui que é um corte Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os pobres Eu não tinha um ataque Barras e barras e barras Barras e barras e barras Barras e barras Me é roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Angulos e ponto de vista Tudo isso que eu trago é o que me torna artista Por isso mesmo Não sou individualista Não é planela É coletivo Coletivo é a conquista E parceiro Você entende Que eu venho da noite Você na minha frente Eu sei que você é forte Quer falar de pane A já tá presente Se não pode Eles gritam Para o seu suporte E você só tem suporte Então gritam pra todos Não quero saber da ponte Eu pouco me fodo Você enxerga ângulos Então fuja Eu sempre enxergo golaços Tenho a visão da coruja No meio Da seguida Da família E hoje O Buzz Lightyear Trocou de pilha Cadê os idiomas Você não falava língua Como eu disse Eu sou Cesar E você não entende a minha Eu entendo Que é a que eu falo É um freestyle Por isso mesmo Que eu intercalo Só que agora No free já tá tudo No seu form Chuta é boa Na sua cara É onde a coruja dorme É onde a coruja dorme JP não concorda Coloquei rap no fone Onde B.C. é uma coisa Por isso que você esquece Não vai ter bluff Foda-se você O que eu vivo é o modo F Então foda-se você Tudo que cê fala Quem é sua rima Não é feito bala Entende parceiro Que é que você se cala Na verdade Sua bala Já tá fora dessa cala Modo F é o que eu faço E não fico no free fire Sua surda é modo F Essa bola faz um freestyle Eu pego a faca Cê é babaca Falo pra vocês Já com a chuta E letra S Filha Fala na sua vez Qual que é o aluno Na vez O seu fusão Tá vendo o grito Da população Eu mente meu parceiro Eu sou mais verdadeiro Beleza Essa é a segunda Eu te descoço Ou terceira Não vai ter terceiro Pra você aprender A ter postura Fala na sua vez Cara Nessa porra é cultura Você me tá entendendo A rima improvisada Tomou um dois a zero Tio biga fica calada Mas eu desateio os dois É igual o sistema Querendo calar minha voz Pode falar na minha vez Ou importo a track Vemo contra o salão Eu mantenho o vosso meu rap Sua rap não é porra nenhuma Aqui na rua Viu como é legal otária Falei na sua Por isso Agora pra ti Eu tô comi foda Falei na sua vez E eu também falo Por todos porra Muito eu não preciso disso Eu só rimo no intuito Esse é meu compromisso Hoje a noite tá festeira Eu vou girar o teu pescoço Pra combinar com a terceira Da hora Que rima zoada Pra combinar com a minha terceira Meu parceiro Só precisa da minha cara Ela é a O componente da hora Você não é notório Você não fica bonito Nem se usar mil acessórios É Mas tá tranquilo Essa aqui é disciplina Eu não vim ser bonito Vim ser bonito na rima Você vai entender Tamo aqui nessa guinha Na sessão Pra combinar com a sua cara Eu apresento a mão Oh, nada a ver meu parceiro Você é mozinha roela Gosta de brincar Cascou no cabelo Pintor de aquarela Aê Você tá tirando Você tá zoado Nem pintou tudo Pintou de vermelho E no lado ficou mofado Sem vontade Você é um piquete Cada um Cuida do seu pet Você não vai entender Você é um mané Antigamente me zoava Hoje eu deixo como eu quiser Da hora legal É isso mesmo que você tem que fazer Até porque ninguém vai ficar feio Nem bonito por você Da hora só autoestima Na sua rima Você vai debater Eu não quero saber Eu sou minha terceira E mando você se fuder Eu também E mando você se fuder Porque essa daqui Sabe que você não vai se esquecer Falando meu cabelo Foda em mente Ele tá vermelho Combina com a cara do potente Ele tava pra combinar com o saldo Mas aí eu mudei minha vida Subi na vida Fica um saldo Mas aí Eles tão gravando Minhas rimas Como um saldo Com a fulha Depois que eu dou um saldo E todos eles foram salvos A perfeição de um soldado Engraçado que eu não tô falando de sonda Sonda Minha rima te vicia E me atropia Fica e foda Eu sou obrigado a Corresponder aos flashes Que tocam na roda Pois eu sei Que os mesmos flashes Que iluminam Às vezes me incomoda Eu tô numa biblioteca escura Eu não consigo ver as letras Eu na verdade fui criado No mundo onde só cria as trentas E eu tô cansado na realidade De só chegar a sarjeta Que eu não vejo areia Porque eu peguei E quebrei no chão Uma ampulheta Você pegou a ampulheta Mas você não faz a improvisação Vem daí nessa princípio da peça E a sua adaga parou na minha mão E o JP vai parar no chão Acho que agora você tá em slow E eu faço show Esse é o princípio Guarulhos Perdendo no tempo do flow E a quatro então hoje eu te mato Claro você sabe bem Que agora eu não vou falar que eu sou trap de fato Até porque eu sou o bumbap O trap, o detroit e o drill Eu acho que faz muito tempo Que a gente batalhou Quanto nós evoluiu Eu não vi uma poste sua Parecia que eu tava escutando Pães e acústica Antes de barulho ser do trap Tinha mamonas É M de música Eu não quero saber de voo Por isso que você não entendeu Sou a egg tag e eu rimo no contra Foda-se o sopa Eu tô criando o meu Olha o avião voando no céu Olha pra nós enquanto a melanina Já que você falou que é mamona Você desmorona O Nelte assassina O Nelte assassina Eu não sou o seu Você não é o número um Hoje você vai ser o primeiro a morrer Nos trapalhões igual Mussum Nos trapalhões igual Mussum Sou espelhado sim em Tchelle Brown E já que o assunto é garulhos Sou espelhado em mamona brutal Que você ainda não conheceu Por isso que você senta e chora Falei de mamonas e você de avião Quem tá falando de praja de agora? O papo da militância forçada E a rima improvisada Eu acho que você usa quando te convém E no final você não fala nada Porque você criticou seu irmão E agora disse a mona brutal Eu sou mais vela sobre a Unite Que tá bem aqui na roda cultural Ô Unite Então quando você falar acerta Viu? Você falou pra usar a militância? Usei da maneira certa Pra te mostrar Que eu sempre tenho a rima mais estreita Não Mas é mestre de cerimônia Não pode dar pé Sempre tem que tá em alerta Eu não dei o pé Eu dei a minha mão pra você subir Porque eu tava no fundo do câncer Não sou melhor que nenhum MC Porque você falou que é o pé Só que pra mim você é um escroto Eu dei o pé e você não puxou Porque eu marquei o It no fundo do esgoto Obrigado de verdade a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Qual o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou